Quer deixar qualquer vídeo muito mais cinemático? Fica comigo que eu vou te ensinar uma luz, um kit de luz que vai transformar a qualidade dos seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, eu sou videomaker e dono de produtora de vídeo e nesse canal eu quero compartilhar com vocês o meu aprendizado e o meu dia a dia como profissional audiovisual. Então se você gosta desse mercado, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Hoje eu quero mostrar para vocês um jeito fácil, prático e com um kit essencial, vamos dizer assim, para você deixar qualquer vídeo com uma qualidade cinematográfica. É isso mesmo. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que luz é a parte mais importante de qualquer vídeo. Vídeo é feito de luz, não tem discussão. Então o segredo está justamente na iluminação, de como fazer a iluminação, como posicioná-la ali no seu ambiente, na sua cena, para que ela fique de fato cinemática. Essa palavra aí que de uns tempos para cá se tornou bem popular, bem alta, né? Como fazer vídeos cinemáticos. Então a gente vai aprender o que eu uso na produtora, com meus clientes, como fazer uma iluminação para chegar a uma qualidade cinemática. Tá ok, pessoal? Para quando que a gente precisa usar uma qualidade dessa, uma luz cinemática? Para documentários, entrevistas, vídeo institucional e até mesmo vídeos de conteúdo, né? Vídeo de curso, de aulas, de vídeo-aulas, a gente pode utilizar essa configuração de luz para trazer então mais qualidade para os seus vídeos, trazer um aspecto mais cinema, mais cinemático de fato para a sua produção audiovisual. A configuração que a gente vai utilizar aqui, o que eu vou passar para vocês, né? Existem diversas configurações de luz que a gente pode usar para fazer a produção audiovisual, mas hoje eu vou te passar a iluminação de três pontos, né? Ou seja, três equipamentos de luz separados, né? Distribuído em três posições diferentes, que vai dar um aspecto cinemático então para a nossa cena. Luz principal, luz de preenchimento e luz de recorte. Esses vão ser os nossos três pontos de luz que a gente vai utilizar hoje aqui. Então eu vou mostrar para vocês a montagem e o resultado que cada luz gera na cena, tá ok, pessoal? Os equipamentos que a gente vai utilizar para a luz principal vai ser um softbox, tá? Com uma lâmpada de LED de 65 watts, tá? É o que eu vou usar aqui hoje. Então um softbox com uma lâmpada de LED de 65 watts. A gente vai utilizar como preenchimento uma placa de isopor. Isso mesmo, uma placa de isopor para rebater a luz que vem da luz principal para só preencher um lado do rosto, né? Deixando as sombras mais suaves, tá? E a luz de recorte, a gente vai utilizar uma barra de LED, uma luz mais amarelinha para a gente fazer então a luz de recorte. Na montagem vocês vão entender tudo e ver como de fato fazer isso aí, tá? E como posicionar cada uma dessas luzes, tá ok, pessoal? O que a gente vai fazer agora? Aonde que vai a nossa câmera, tá? Então o primeiro passo é a câmera. Onde que você vai posicionar? Se você vai fazer um vídeo de entrevista, que você vai utilizar um depoimento para um documentário, para um vídeo institucional, algo do tipo. O que que normalmente a gente faz, né? O que que normalmente é feito? Colocar a pessoa, a câmera aqui e a pessoa falando sem olhar para a câmera, né? Ou seja, mais ou menos nesse aspecto aqui que vocês estão vendo agora, né? Como se eu tivesse aqui dando o meu depoimento e a câmera pega de lateral, certo? Não é bem esse enquadramento aqui, mas só para vocês entenderem, tá? Então a gente vai usar isso como base para trazer então esse aspecto mais cinemático para a nossa cena. Você vai posicionar, vai ver o teu cenário, o teu ambiente e vai posicionar a câmera para que fique então nessa diagonal do seu entrevistado, tá ok? Ficou na diagonal, você definiu, regulou o enquadramento ali que fique bom, né? Com esse diagonal. Agora vem a parte da luz. O que que a gente faz com a luz? A luz, a gente vai começar pela luz de cenário. Então a gente vai, né? Colocar uma luz prática, uma abajur, uma luminária, alguma coisa que ajude a dar uma corzinha no cenário. A gente vai utilizar para fazer essa cena. Depois da luz, né? Prática, de que vai, né? Que decora o cenário, a gente vem para a luz de recorte. Então a luz de recorte é uma luz que vai contra a câmera. Exatamente contra a câmera, tá? Normalmente ou ela pode aparecer na cena, tá? Ou então ela vai bater nas costas do entrevistado, criando uma espécie de áurea em volta dele. E que vai separar o assunto principal, que seria esse entrevistado, do fundo do seu cenário. Isso causa já um aspecto visual muito interessante. Então a luz de recorte é o segundo ponto de luz que a gente vai configurar. Agora a gente vai para a luz principal, tá? A luz principal, o que que vai acontecer? Você tem que deixar ela na diagonal da sua câmera, tá? Nunca no mesmo sentido da câmera, né? Vocês estão vendo que a câmera vem de lá para cá. Eu não coloco a minha luz de lá para cá. Eu sempre tenho que deixar ela na diagonal da câmera, né? A lateral da câmera. Para ela vir na diagonal do entrevistado, tá? E fazendo isso, você cria então esse aspecto mais cinemático. O ideal, o ideal mesmo, tá? Eu estou com a luz aqui, ela está na diagonal da câmera, tá? Mas eu estou de lado, eu estou de lado virado para lá. O ideal é que essa luz principal estivesse desse lado. É do lado oposto que aparece para a câmera. Consegue entender? Se vocês olharem no cinema, documentário, série, vocês vão ver que o rosto da pessoa está para a tela, está aqui para a câmera, e a luz sempre vem do lado oposto. Nunca desse lado aqui, ó. Hoje, né? É que eu não tenho... Aqui é parede, eu não consigo botar mais a luz lá. E eu precisava gravar, né? Meio que rápido esse conteúdo aqui, porque foi o horário que deu, o tempo que deu. Então ela está aqui, mas o ideal é que ela ficasse lá. Então, aqui na nossa configuração, vocês vão ver eu colocando dessa forma, tá? Para criar esse aspecto visual mais interessante. Então, a luz principal sempre do lado oposto da câmera, né? Do lado oposto que está sendo gravado, né? Que está posicionada a sua câmera. Feito isso, agora, né? Você tem a luz prática de decoração, você tem a luz de recorte e a luz principal. Agora, falta a luz de preenchimento. A luz de preenchimento, a gente vai colocar do lado oposto da luz principal. Porque ela vai servir como apenas um rebatedor dessa luz principal, suavizando um pouco as sombras, né? Que gerou do outro lado, né? No caso desse lado está sendo clareado, desse lado tem sombra. Então, a gente colocaria um preenchimento aqui para ele suavizar esse lado do rosto aqui. Esses pontos, três pontos que a gente vai utilizar na cena e vocês vão acompanhando aí. Finalizando a gravação, a edição agora dá um talento mais especial, né? Colocando uma cor mais cinemática e as famosas barras pretas para o seu vídeo, então, ficar de fato com cara de cinema. Gostou, pessoal? Dica rápida aí que vai transformar mesmo, de fato, a qualidade dos seus vídeos. Torná-los, então, como eu falei no início do vídeo, aquela palavra que virou moda, cinemático, tá? Utilize aí nas suas produções e volta aqui me contar como é que foi, se você gostou, qual o resultado, né, que teve a sua produção, essa configuração de luz aí para os seus vídeos. Gostou do vídeo? Deixe aquele like, se inscreva-se no canal e se tiver alguma sugestão de vídeos para a gente trazer, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.